Eu era muito ruim em delegar. Como eu falei, vocês sabem, eu fui pastor 13 anos de uma igreja, pastor dirigente. Meu pai era o presidente, mas na verdade ele ia lá de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Então acabei sendo o pastor da igreja por uma questão de Deus mesmo. E eu era muito ruim em delegar. Eu era um líder que tentava fazer tudo. E eu tive que aprender isso na prática. E uma vez, quando eu finalmente aprendi isso, eu lembro que eu falei com meu pai. Pai, eu sou ruim de delegar. E aí aquela coisa de pai, de patrão, de pastor. Cara, eu sempre te falei isso, sempre te falei isso. E meu pai falou uma coisa pra mim que eu nunca esqueci. Ele falou assim, meu filho, se você fizer aquilo que outra pessoa pode fazer, quem é que vai fazer aquilo que só você pode fazer? Então eu vi que isso foi uma chave, uma virada na minha vida. Porque, por exemplo, esses dias, nossa reunião empresarial lá na Ilan, que eu lidero, chama Empower Empresarial, não saiu o PowerPoint. O PowerPoint não saiu, a pessoa que faz estava ocupada com a equipe americana e tal. Aí o pastor me cobrou, Thiago, o PowerPoint está tudo certo. Aí eu fui ver, falei, caramba, não está tudo certo. E eu resolvendo um monte de coisa, vieram pastores de fora do Rio para participar da reunião, eu querendo dar atenção. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Tinha um Ricardinho, um garoto que deve ter uns 16, 17 anos. Falei, Ricardinho, eu preciso de você agora. Agora, socorro, cara, eu tenho 15 minutos para fazer o PowerPoint do pastor Filipe, não está pronto e vai ter que jogar no telão de LED, aquela confusão dos bastidores. Ele, não, pastor, isso aí é mole. E o tal do Ricardinho sentou no computador da igreja e fez um PowerPoint em 10 minutos, coisa que talvez eu faria em duas horas. E aí ele trouxe quatro fundos diferentes. Agora só falta o senhor escolher o fundo que o senhor quer. Esse aqui eu acho que é mais empresarial. E eu olhei para o fundo, olhei para o PowerPoint, olhei para o Ricardinho, falei, meu Deus do céu. Então esse foi um erro meu, sabe, que eu tento não cometer. É não fazer aquilo que outras pessoas podem fazer, porque existem coisas que a gente como líder só a gente pode fazer. É verdade. Então isso aí foi um. E o segundo, deixa eu pensar aqui, que foram tantos que a gente... Deixa eu ver aqui. O segundo erro que eu acho que eu fiz, que eu cometi, eu tenho certeza, na verdade, foi querer sonhar, empregar em eventos grandes antes da hora. Eu era frustrado. Poxa, fulano nunca me convidou, fulano nunca me convidou, fulano nunca me convidou. E isso me gerava uma tristeza, sabe, uma coisa... Poxa, meu pai não me indica, meu pai não podia me colocar em lugar e outro... E na verdade, ao longo dos anos, eu posso entender que tem hora que a gente vai chegar em lugar que a gente nunca imaginou chegar, mas existem muitos lugares que a gente sonhava, ou até sonha em pregar, que a gente não vai pregar. Uau! Então hoje, eu entendo, na verdade, que isso é uma proteção de Deus. Porque o que eu estou fazendo com pastores, junto com o Bispo Maurílio e outros amigos, você tem nos ajudado tanto, talvez eu não teria coragem de falar certas coisas se eu tivesse entrado em alguns lugares. Na hora errada e da maneira errada, talvez. Até isso, você está falando, rapaz, que coisa fantástica que o seu pai ensinou. Poxa, meu pai não me indicava, eu poderia ter me indicado. Ele estava querendo que você construísse a sua história e conquistasse a sua história. Isso é maravilhoso demais. Top! O que é isso? Muito bom. Então, beleza, não cometa o erro de centralizar. Se centralizador demais, anota isso daí, porque eu anoto. Eu estou sempre conversando com pastores e eu pergunto, aonde você errou? Porque aí eu vou lá e anoto. E aí eu vou me policiar nisso daqui. Eu vou revelar um segredo meu aqui, gente. Eu até falei para o pastor Luciano Subirá isso. Eu sempre brinco o seguinte, e virou uma regra mesmo, de fato. Quando você estiver com alguém que você admira, em vez de tirar uma foto, faça uma pergunta. É verdade. E aí até o Luciano falou assim, cara, legal, mas pode tirar foto também, mas faz a pergunta. Eu falei, ah, então vindo do Luciano Subirá, eu vou tirar a foto também. Mas, na verdade, a gente às vezes acaba tietando pessoas que a gente admira. E é normal. Tem pastores que hoje eu tenho o privilégio de caminhar juntos, que eu falo para eles. Por exemplo, o pastor Abe Huber. Eu falo, pastor, eu olho para o senhor como uma criança olha para o Homem-Aranha. Tipo assim, e hoje poder estar mais perto, poder ter o contato e falar com ele no WhatsApp. Enfim, é muito normal a gente querer tirar uma foto, querer postar uma foto. Mas uma pergunta, ela vale muito mais do que uma foto. É verdade. E uma pergunta boa para se fazer é, aonde você errou? Isso. Cara, isso me ensina demais. Eu gosto de aprender aonde o cara errou e eu falo, eu vou ficar, quando eu escuto que alguém, ah, fulano assim caiu, errou. Eu falo, cara, essa é a área que eu vou escrever aqui. Eu não vou por esse caminho. Eu fui, pastor, em 2018, eu fui numa conferência nos Estados Unidos e eu fui visitar o pastor Jimmy Swaggart. Ele com 83 anos orou por mim e tal. Foi muito legal. Nossa. Um privilégio assim absurdo, né? E aí, olha o que alguém teve a coragem de falar assim, cara, você foi lá visitar o Jimmy Swaggart? E eu falei, gente, se um pastor de 83 anos não tiver alguma coisa para me ensinar, eu desisto de ser pastor. Que que é isso? Então, assim, foi legal. Ele orou por mim, profetizou tudo que eu estou vivendo hoje. Uau. Sabe, me chamou para trabalhar lá na equipe dele. Eu balancei porque seria muito confortável financeiramente. E eu falei, pastor, Deus me chamou, eu tenho uma voz no Brasil. E eu não fui chamado por Deus para ser a sua voz no Brasil. Uau. Só que eu fiquei com muito cuidado porque muita gente não sabe, mas o Jimmy Swaggart, o ministério dele ainda é gigante. Mas a gente mata o cara por causa de um erro ou um pecado. Sabe, ninguém quer saber se houve perdão, ninguém quer saber se o ministério ainda existe. Eu fiquei chocado ao visitar os bastidores, até porque eles queriam me entrevistar para um possível emprego. O ministério do Jimmy Swaggart, que muita gente acha que acabou, arrecada 5 milhões de dólares por mês ainda. Uau. Por mês. Aí eu fiquei pensando assim, é uma estrutura fenomenal nos Estados Unidos e um cara que muita gente talvez não sentaria para conversar. Uau. Gente, mas a gente olha na Bíblia, a história de Davi. Quem gostaria de sentar com o Davi para ouvir as experiências dele? Davi cometeu aí erros no meio da sua trajetória, mas nem por isso deixou de ser um instrumento de Deus para tanta coisa como eu acredito. E tem gente que fala, cara, logo Davi foi segundo o coração de Deus e eu sempre falo que ser segundo o coração de Deus não é não pecar. É reconhecer o erro, consertar a rota e vamos para a frente. Exatamente. Que Deus está nos dando... Muita coisa que eu ensino hoje, com certeza eu aprendi errando. Então, assim, eu penso que se o que eu ensino é ajudar alguém a não cometer o erro que eu cometi, já valeu a pena. Top demais. Acho isso maravilhoso. É por isso que essa chama no coração de ajudar pastores, ela arde.